Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Comandando um menino de 15 anos ele não gosta de exército de a média de idade é dar entrevistas e só aparece à noite. De dia, deixa para seu gerente, identificado apenas como Neném Ostalone, a responsabilidade de estar lá com os jornalistas. Na quinta-feira à noite, após seguir os passos da equipe do Globo por dois dias e certificar-se que não eram policiais disfarçados, ele resolveu se aproximar e falar sobre a morte dos 4 PMs na Praça Catolé do Rocha. O Nisses negou qualquer participação dos traficantes, tanto de Vigário-Geral como de Parada de Lucas, nos assassinatos. Ele disse que os policiais mortos participavam de um grupo de achacadores. Segundo o traficante, os PMs do Posto de Policiamento Comunitário, PP costumavam sequestrar os traficantes para exigir resgate depois. Eles prendiam e ligavam para nós, pediam seu preço, nós pagávamos e o companheiro era solto. Voltavam com a sacola cheia de dinheiro, afirmou. Usando um modelo com polícia e capaz de rastrear faixas tanto da PM como da Polícia Civil, ele também defendeu outra tese radiotransmissor utilizado pela bandido não atirem policial bandido é igual ao animal, só ataca para se proteger. Nós corremos da polícia. O Nisses também não acredita que os culpados cheguem a ser punidos. Acha que os traficantes serão responsabilizados. E sempre assim, há muito tempo. A coada arrebenta na mão do mais fraco. Mas qualquer pessoa inteligente saberia que não temos nada com isso. O bandido lembra que, no lado da morte de policiais, mandou um emissário saber o que estava acontecendo na praça. Foi esquisito aquilo, mas quando chegamos lá não tinha mais nada lembra. Se inscreva e deixe seu like e sugestões de pauta nos comentários. Mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo? Clique aí na tela e fique por dentro nos conteúdos do canal.